Salve galera, bem-vindo à Oficina de Games. Estamos aqui para o segundo vídeo da série do GDevelop. O primeiro vídeo a gente deu uma olhadinha no programa e como que ele funciona. Deixa eu voltar aqui para a tela dele, como que a gente colocou o personagem, a gente fez com que ele pudesse se movimentar. Demos o início inicial, demos o pontapé inicial no projeto. Agora a gente vai estar melhorando a aparência dele. Eu vou aqui em adicionar um novo objeto, vai ser o objeto do tipo Sprite. Agora eu vou chamar esse objeto de PlayerTheLarneSacy. Como vocês lembram, no último PapoDev a gente montou como seria o esqueleto de um jogo e tinha determinado que seria sobre folclore. E a gente ia trabalhar com o personagem Sacy. E aí eu decidi que a gente comece a trabalhar com esse personagem. A gente tem uma história inicial dele salvando a floresta. Eu vou começar aqui. Deixa eu ver aqui onde está a minha pasta. Vamos ver. Aqui na minha pasta, eu já criei uma pastinha chamada Assets, Sprites. Dentro de Sprites tem Player. E tem aqui alguns Sprites que eu criei desse personagemzinho. Como eu acho que vai ser o nosso... Deixa eu aumentar aí para vocês verem. Fiz ele em Pixel Art bem rapidinho. Então ele pequenininho. Ele vai ser um personagem bem pequeno na tela. Isso é intencional. Então eu vou aqui e vou pedir para adicionar ele aquelas imagens no projeto. Vou aqui em Assets, Sprites, Player. Vou começar com esses dois aqui. Que é ele parado. Então eu vou chamar essa animação de... Aqui vou ativar aqui a repetição para que ele fique repetindo eternamente. Vou pedir para dar uma visualizada. Ele está muito rápido. Então eu vou aqui. Eu vou botar aqui em 8. Eu acho que 2 vai ser suficiente. Vamos visualizar. Ah não, perdão. Isso aqui... Eu tenho que aumentar para que ele fique mais lento. Porque isso aqui vai determinar o espaçamento. Posso mudar aqui também. Botei para 0,5 milissegundos. Assim está bem legal. Ativei a repetição. Já vou aproveitar que eu estou nessa tela. E vou adicionar as outras animações também. Vou adicionar uma outra animação aqui. Que é ele andando. Que é essas duas. Pronto. Vou dar a mesma... Acho que a mesma velocidade vai ser boa. 0,25. Vou ativar a repetição. Perfeito. Está bacaninha. Está muito bom. Vou pedir para aplicar. Vou clicar nele. E vou trazer ele aqui para a tela. Com o scroll do mouse você dá zoom. Segurando a barra de espaço você pode movimentar a tela. Quero colocar ele mais ou menos aqui dentro. Isso aqui é só para facilitar para mim. A minha visualização. Senão ele vai estar se ajustando. Via folha de eventos. Então não importa muito. Beleza. Então a gente vai começar trabalhando com essa folha de eventos. Para fazer com que ele... Que o personagem... Como eu expliquei no último vídeo. Esse quadradinho aqui vai ficar com a parte da física. E esse aqui vai ficar com a parte... Visual. Vamos dizer assim. A parte visual dele. Como que ele vai se comportar. Como que a gente vai estar vendo ele na tela. É muito recomendado fazer assim separado. Um objeto para a parte que vai receber a física. E o outro objeto que vai receber a parte das animações. E da aparência. Para facilitar. Vai facilitar muito para mim. Isso faz com que o jogo possa fluir melhor. E também facilita para mim. Por exemplo. Mudar o player. Que aí eu não vou precisar mexer no objeto que está com física. Eu mexo só no sprite. Troco o sprite por outro. E aí eu posso estar adicionando outros tipos de personagens. Caso a gente tenha uma tela de seleção de personagens. E coisas do tipo. Muito bem. Vamos aqui para esse adicionador. Aqui eu tenho as cenas. E aqui ele tem essa outra coisa que eu não tinha falado. Que são os eventos externos. Eu vou pedir para adicionar um evento externo. Aqui ele já criou um novo evento externo. Vou clicar nas bolinhas para me renomear. Que eu vou chamar isso aqui de. Player. Pronto. Esse aqui é o nosso player. Aí ele já criou aqui uma folha de evento para o player. Também estou fazendo diferente. Eu poderia já aplicar tudo isso na folha de evento da fase. Mas aplicando aqui. Vou ter uma facilidade lá na frente. Que vocês vão depois. Eu explico melhor porque eu fiz isso. Eu criei um evento externo para ter os eventos do player separados da folha de eventos da fase. Aqui quando eu crio um evento externo. Ele pede para eu escolher uma cena. Que todo evento tem que estar atrelado a alguma cena inicialmente. Então eu já vou escolher a cena. A única que eu tenho é o stay zero. Então já criei ele aqui. Está vazio. Não tem nada aqui. Vou começar a adicionar o nosso primeiro evento. Vou clicar aqui em adicionar. Ele já adiciona aqui. Adicionar uma condição. E adicionar uma ação. Na condição. Ele já mostra aqui os objetos. Mas eu vou em outras condições. Que vai ser cena. No começo da cena. Aqui ele me permite que eu inverta a ação. Mas nesse caso eu quero que no começo da cena. Dou um ok. O que vai acontecer? Eu quero que o hitbox. Seja escondido. Aí aqui. Eu já selecionei. O play hitbox. Aquela caixinha vermelha. Que eu quero que ela suma. Aí está aqui. Ocultar. Muito bem. E aí eu quero que no quando começar a cena. Essa caixinha vermelha. Desapareça. Que eu não quero estar vendo ela. Eu quero que ela fique lá. Para registrar. Para controlar a física. Do jogar. Do player. Só que eu não quero que ela apareça. Porque senão vai ficar um quadradinho feio. Ali na tela. Se eu der um player aqui. Vocês vão ver que ela aparece. Está aqui bem. Essa coisa vermelha aqui. Muito estranha. Mas aqui o nosso player. Já está funcionando. Mas ele não está atrelado. A caixinha. Porque eu não determinei isso ainda. Só que para que ele esconda. Eu preciso vir aqui. Aqui no stage 0. Eu vou vir aqui no mais. E vou pedir aqui. Para ele linkar. Incluir eventos de nome do evento. Para ele incluir um evento externo. Eu quero que ele inclua. O evento do player. Então tudo que acontecer aqui. Ele vai ter que incluir aqui também. Só com isso. Olha só o que acontece. A caixinha sumiu. Porque aqui está determinado para ela sumir. Certo? Agora eu quero que o nosso. Nosso sacizinho. Ele fica conectado a essa caixa. Para onde a caixa vai. A caixa não vai aparecer. Mas eu quero que ele esteja incluído nela. Onde ela for. Ele vai junto. Aí eu vou aqui no evento do player. Eu não vou adicionar nada aqui. Porque eu quero que isso aconteça o tempo todo. Sem nenhuma condição. Eu vou pedir para adicionar só uma ação. A ação vai ser. Que o nosso player saci. E a posição dele. Aqui. Em posição. Posição de um objeto. Em x. O sinal vai ser igual. Eu quero que a posição x dele. Seja igual a. Player. Hitbox. Esse aqui. Ponto x. Que a posição x dele. Seja igual a posição do player. Hitbox. E quero que a posição y. Seja igual. A do player. Hitbox. Ponto y. Ok. Vou dar um ok aqui. E já. Vamos testar para ver se está funcionando. Olha só. Agora eu já movimento ele. Onde a caixa está indo. Ele está indo. Ok. Agora vamos dar um. Fazer com que ele fique animado. Que a gente possa ver. Ele se mexendo. Então aqui eu vou adicionar um novo. Uma nova condição. A condição. Vou começar determinando algumas coisas. Vou clicar aqui no player. Hitbox. E vou verificar se ele está no chão. Só isso. Ele está no chão. Ok. Pronto. Aqui ele está verificando. A condição. A primeira condição. É que ele esteja no chão. Aí agora eu vou adicionar um sub evento. Que é uma sub condição. Ele precisa estar no chão. Para que essa condição. Para que essa outra condição. Seja atendida. Se ele estiver no chão. E estiver se morando. Está se movendo. Veja bem a lógica. Ele está no chão. E ele está se movendo. Se ele está no chão. E está se movendo. Então ele vai adicionar. O player aqui. Vai adicionar uma animação. Vamos aqui. Em animação. Onde está? Aqui a parte de animação. Eu vou alterar a animação. Para 1. O operador vai ser igual. E o valor vai ser 1. Ok. Como que eu sei que número é esse? Vou aqui no estágio 0. Dois cliques aqui no player. Olha só. Animação 0. Idle está em 0. Animação 1. É ele andando. Vou até mudar o nome aqui já. Walk. Pronto. Você também pode alterar através de nome. Mas eu gosto de usar números mesmo. Na 1 ele está andando. Então aqui voltando no player. Se ele está no chão. E ele está se movendo. A animação dele vai ser definida como 1. Que ele está andando. Se ele está no chão. Agora. Se eu der um play aqui. A gente vai ter um errinho. Ele está no chão. Se eu começo a andar. E paro. Ele continua andando. Porque eu não determinei. Que se ele estiver parado. É para parar a animação. Então aqui dentro mesmo. Eu vou adicionar. Um outro sub-evento. Clico aqui. É um novo sub-evento. Que ele está no chão. E está parado. Clico aqui em play hitbox. Está parado. Ou melhor. Ele está se movendo. Aí eu clico aqui em inverter. Se ele não está se movendo. Automaticamente ele está parado. Eu digo isso. Se ele está parado. Ele já dá esse sinalzinho aqui. Dizendo que essa função está invertida. Aí eu pego aqui o player. Vou na parte de animação. Alterar a animação. Mudo para igual. E o valor vai ser zero. Pronto. Se ele não está. Dou um play para testar. Ele está aqui parado. Andei. Parou. Andei. Perfeito. Está funcionando. Agora vamos criar um novo evento. Agora fora do estar no chão. Que vai ser ele pulando. Ligo aqui. Está pulando. Se o player hitbox está pulando. Aí eu vou alterar a animação do player saci. Para. Ah. Perdão. Eu não criei uma animação dele pulando. Opa. Aí não tem como. Vamos criar uma animação aqui para ele pulando. Para acionar uma nova animação. Eu vou usar esse sprite aqui. Para quando ele estiver pulando. A2. Jump. Perfeito. Vou na folha. Quando ele estiver pulando. O player saci. Vai mudar a animação dele para igual a. 3. Ou. Perdão. Perdão. É igual a 2. É 2. Vamos testar. Andando. Pulei. Perfeito. Agora olha só. Se eu andar para trás. Ele dá animação. Mas está esquisito. Né. Então a gente vai usar um outro tipo de. De sisteminha. Em vez de verificar. Porque ele não verifica para que lado ele está indo. Por exemplo. Se eu tivesse aqui uma nova condição do hitbox. Está indo para frente. Ele não está dizendo isso. Eu posso usar. A coisa da aceleração. Sim. Ou mesmo ângulo. Só que isso aqui fica mais complicado para mim. Em vez disso. O que eu vou fazer. Aqui. E vou usar em outras condições. Uma do tipo teclado. Aí eu vou dizer aqui. Uma tecla pressionada. Eu posso escolher aqui uma tecla. Left. Por exemplo. Left. Quando eu pressionar a tecla. Left. Eu quero. Que o. Player. Cadê. Eu acho que chama. Virar. Aqui. Inverter o objeto horizontalmente. Aí você vai dizer que sim ou não. Nesse caso sim. Aí eu vou adicionar uma nova condição do mesmo estilo. Outras condições. Teclado. Tecla pressionada. Agora. Right. Quando eu pressionar Right. O nosso sacizinho. Cadê. Paraluzionalmente não. Ok. Vamos testar. Olha só. Mesmo que aqui. Se eu pular. Ele também. Posso virar. Ó. Lembra que o saci eu fiz assim. Né. Porque eu não consegui achar nenhum sprite de exemplo. De como seria alguém andando com uma perna só. Né. Por isso ficou meio estranho. Mas ficou até interessantinho. Né. Perfeito. Gente. Por esse vídeo vai ser só. No próximo vídeo. Né. Né. Eu vou. Vamos começar a dar uma melhoradinha no cenário. Vamos eliminar esse objeto feio aqui. Fazer uma coisinha melhor. Né. Que tá muito estranho isso aqui. Né. Eu vou apagar isso. E a gente vai entrar na parte de tilesets. Né. Que também é bem interessante. E aí a gente vai começar melhorando o visual do nosso personagenzinho. O cenário e acrescentando mais algumas coisas. Então. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de ir salvando o projeto de vocês. E se gostou. Não deixe de comentar o vídeo. Né. E até a próxima. Tchau.